Inclusive, a gente antecipou aqui já na CNN que os rebeldes sírios entraram ao vivo pela primeira vez com um boletim na TV Estatal Síria e eles leram um comunicado em que dizem que fizeram uma grande revolução na Síria depois de 13 anos. Vamos ver o momento em que o apresentador dá essa notícia? E aí